Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Fala galera, Budó Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje com algumas atualizações sobre a PECS 51-2017, sobre o fim dos impostos dos games, pois, infelizmente, se ela não for aprovada essa semana, ou então pautada pelo menos, a gente vai sim depender de um milagre, de um milagre, pra que em 2021 ela consiga passar pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Isso porque, querendo ou não, teremos um recesso muito em breve no Senado. Os senadores vão tirar umas férias muito boas, vão ficar tranquilos em suas casas, recebendo um salário astronômico, e nós vamos ficar aqui sem videogame. E claro, caso queiramos ter um videogame, vamos pagar, absurdo, dois mil, absurdos, dois mil e oitocentos reais de impostos no Chibokinha Series X ou no PS5 Nehemiah Edition. Exatamente. Então, meus brothers, caso vocês queiram saber de tudo isso, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então, bora lá! É, meus amigos, é exatamente isso. Teremos um recesso no Senado. Pra quem não sabe, o Senado tira férias. Quando isso acontecer, teremos uma grande, mas uma grande calamidade aqui no nosso Brasil Gamer. O Senado vai entrar em recesso dia 23 de dezembro. Porém, provavelmente, a partir do dia 2, mais ou menos, a gente já vai ter o que vai ser pautado durante o mês de dezembro. Eles entram em recesso dia 23 e chegam a retornar ao trabalho somente no dia 1º de fevereiro. Vão, então, ficar sete dias de dezembro e, claro, todo janeiro sem trabalhar. Isso aconteceu durante o ano de 2020, onde os senadores não pautaram a PEC também no início do ano, pois estavam sem trabalhar. A verdade, a realidade é que a PEC está pronta para ser pautada desde o 1º de janeiro. E, infelizmente, isso não aconteceu. Bom, temos boas notícias e temos, talvez, más notícias também. As boas notícias são que mais senadores se manifestaram a favor da nossa causa. Sim, senhor. Tivemos mais senadores falando a respeito. Um deles foi o Carlos Portinho. Para quem não sabe, Carlos Portinho é um senador e ele foi mais um dos que se manifestaram a favor. Nessa altura do campeonato, já temos Regufe do Distrito Federal, Collor, lá de Alagoas, Flávio Arnes pelo Paraná, temos o Teumário Mota, temos outros vários senadores, temos o Contarato agora também, que entrou nessa brincadeira. Como agora eu disse, temos o Portinho também, que tomara que ele ajude a fazer pressão. Porque, infelizmente, o senador, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que, na semana passada, se manifestou de maneira favorável pela PEC, afirmou que iria, sim, pautá-la durante esses próximos dias, se calou novamente, os comentários começaram a se acumular em suas redes sociais e, basicamente, estamos praticamente sozinhos. Também tenho relatos de alguns e-mails e, claro, comentários no Instagram novamente sendo ocultados ou bloqueados. Novamente, parece que o Davi Alcolumbre tomou como praxe bloquear os comentários do seu Instagram. O que é lamentável, vídeo que a gente precisa desse espaço para poder manifestar, para poder cobrar, para poder pedir por melhores cenários para o público gamer no Brasil. Querendo ou não, a gente também tem que lembrar que a redução dos impostos dos games não é só diminuir preço de videogame, não é só deixar o videogame baratinho para mim, para você, para o Tiãozinho, para o Sebastiãozinho, para a Leninha, para a Maria, para a Malilinha, para essas pessoas todas. Não. A PEC vai muito além disso. A PEC permite, no Brasil, condição de atração de grandes fabricantes de consoles, porque ela vai gerar incentivo para que as fabricantes venham a produzir aqui no Brasil. Permite investimento em tecnologia, permite geração de empregos, permite arrecadação da receita de impostos muito maior do que a de hoje, porque, querendo ou não, com menos tributação, se vende mais, vendendo mais, se arrecada muito mais. Exatamente. A gente tem tudo isso. Tem capacitação de profissionais, que a gente tem vários e vários profissionais que deveriam ser capacitados para essa produção. A gente tem o fato que é muito importante, que iria evitar que pessoas atravessem fronteira para o Paraguai, iria evitar que pessoas viajem para os Estados Unidos só para comprar consoles, iria evitar que exista pirataria, iria evitar muita coisa ruim. E, infelizmente, parece que o senhor Davi Alcolumbre novamente deixa de se preocupar com isso. As lideranças dos partidos parecem que têm conversado a respeito da PEC. Isso daí foi algo que o Teomario Mota passou para todos os gamers que entraram em contato com ele. Inclusive, recomendo que mais pessoas entrem em contato com o Teomario Mota, porque eles têm se mostrado muito disponível. O Teomario Mota, para quem não sabe, é o relator da PEC. É o cara que está à frente, é o cara que alterou a PEC para que ela passasse de tributação mínima para isenção de impostos. É um cara, realmente, que eu tiro o meu chapéu, pelo menos, nesse momento. E o Teomario Mota foi, sim, um dos que estão respondendo. E ele foi enfático em dizer, ele foi enfático em dizer, precisamos de vocês e estou conversando com as lideranças para, de certa forma, conseguir incentivar o presidente Davi Alcolumbre a pautar. Eu fico triste, porque, como eu disse, parece que a gente foi ludibriado. Davi Alcolumbre foi nas redes sociais, respondeu, falou que a PEC, a reivindicação era justa, falou que a PEC ia passar, que a PEC ia ser pautada, que ele ia fazer isso por nós, como se fosse um favor, que não é favor, porque ele ganha para isso. E depois, ele simplesmente sumiu. Acredito eu, amigos, acredito eu, que a grande realidade é que, infelizmente, o Davizinho Alcolumbre, ele nem viu isso, talvez. Eu estou começando a ficar com medo disso. Será que Davi Alcolumbre só botou uma pessoa para ficar respondendo esses comentários para ele? Eu não duvido. Vocês duvidam? Eu não duvido. Talvez estava lá a Sebastiana do RH, respondendo todos os comentários. Davi Alcolumbre nem faz ideia? Não sei. Acredito que não, pois outros contatos com lobistas que eu obtive ao longo desse caminho para conseguir melhores resultados sobre a PEC que eu tenho com base 2017, sim, dizem que o Davi Alcolumbre sabe sobre a PEC, sabe sobre a cobrança, sabe sobre o que estamos pedindo para ele. Alguns até me dizem que não é do interesse dele que ela seja pautada. Outros dizem que ele, sim, irá pautá-la, porém, não parece que ele irá incentivar que o voto seja positivo dentro do Senado. O que também é muito ruim, pois se ele não incentiva que o voto seja positivo, a gente que vai ter que ir lá cobrar, a gente que vai ter que falar com os senadores, a gente que vai ter que se manifestar, a gente que vai ter que ir brigar, a gente que vai ter que ir para a rua, talvez, e para a porta do Senado, sei lá. Só que vamos esperar o Covid, porque a gente não vai ser responsável também. Então, meus amigos, a cada momento se torna ainda mais insustentável. Como eu disse, tivemos aí várias imagens de notas fiscais do PS5 sendo reveladas na internet, vou colocar ela aqui de novo, e são absurdos. Eu estou procurando a palavra, porque me causou geriza ver uma coisa dessas. São absurdos R$ 2.826,92 de impostos aproximados sobre um console de R$ 4.700. O valor pago pela loja, então, seria mais ou menos de R$ 1.900. E ele é vendido aqui no Brasil a R$ 5.000. Quando a gente falava exatamente isso aqui, você compra um console por R$ 5.000, que vale R$ 2.500, e esses R$ 2.500 vão para o governo, a cada momento isso se torna mais realidade. E eu fico consternado, eu fico embasbacado com uma coisa dessas. Pensar que o Brasil, durante o ano de 2014 e 2017, produziu o PS4 aqui, que até o ano passado, se produziu o Xbox One aqui, pensar que na Zona Franca de Manaus, tínhamos exatamente 10 mil funcionários, 10 mil funcionários, que trabalhavam diretamente ligados a games. 10 mil funcionários na Sony, e claro, naquela terceirizada que a Microsoft tinha para montar os seus consoles. Esses 10 mil funcionários foram mandar embora. Hoje a gente tem uma parcela mínima de ambas as fabricantes somente para prensar jogos físicos. Sim, encaixotar, botar aquele papelzinho em PT-BR, colocar dentro da caixinha, e selar o disco. A gente tem uma parcela mínima, porque é muito diferente a quantidade de funcionários que produzem consoles, montam consoles, e a quantidade de funcionários que somente prensam discos. A gente sabe muito bem que se você só faz esse serviço, os funcionários, a grande maioria, vai ser ou realocada ou então mandada embora. Sem ideia que eram pessoas capacitadas a montar e desmontar um console de olhos fechados, e muitos deles hoje devem estar em uma barraquinha consertando o console, outros devem estar trabalhando em supermercados, outros devem estar trabalhando com telefonia, outros devem estar trabalhando em diversos outros locais, em diversos outros meios, simplesmente por falta de oportunidade de trabalho, falta de emprego na área em que eles foram capacitados, formados, aproveitados, experimentados. É um... É um... É um absurdo, caras. É um absurdo. Eu a cada momento fico mais triste, porque, olha aí, a gente agora tem um mês, um mês, para conseguir que a pauta aconteça, que a PEC seja pautada. A gente tem um mês. Se isso não acontecer em um mês até o dia 23 de dezembro, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o quê? Eu te pergunto. A gente vai ter essa PEC de novo para o Senado em 2021, demorando mais um tempo para ser pautada, porque o Davi Alcolumbre decide o que ele pauta, né? Parece que é desse jeito. E depois a gente vai demorar ainda e ir para a Câmara dos Deputados. E por mais bizarro que seja, o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia querem mudar a Constituição para que eles possam se reeleger presidentes, tanto do Senado quanto da Câmara. Parece brincadeira que quando é para eles, eles fazem força, meus amigos, para que uma emenda da Constituição passe. Mas quando é para a gente, não. E mais engraçado ainda é pensar que o Davi Alcolumbre é um senador eleito com 130 mil votos. E um senador eleito com 130 mil votos está barrando o sonho de 67 milhões de brasileiros. Pois somos 67 milhões. Caso você pense que em outros países temos melhores condições para os gamers, como na Itália, e só a população gamer brasileira já é maior que a população inteira italiana, chega a ser ridículo, né? Chega a ser triste, chega a ser pesado. E eu não entendo como a gente chega numa situação dessas em pleno 2021. Mas é claro, isso daí a gente está pagando pelo erro de velhos sentados em cadeiras, já mofadas, e de uma política feita há mais ou menos 31 anos atrás. Isso daí é política do governo Collor, algo que chega a ser insustentável, de permanecer da mesma maneira até hoje. E parecer que não tem interesse dos demais senadores. Volto a dizer, temos senadores que estão a favor, temos pessoas que vêm de maneira positiva. Rodrigo Coelho, deputado federal, respondeu novamente quando perguntava durante essa semana se ele via a possibilidade da PEC ser pautada no Senado durante aquela semana e ele respondeu que não. Precisaríamos talvez de mais informações por parte do Rodrigo para que o Rodrigo falasse sobre o que ele acha que deve acontecer nos próximos dias. Então recomendo todos vocês irem nas redes sociais do Rodrigo Coelho, irem no Instagram, no Facebook, no Twitter, dele e falar com ele e perguntar Rodrigo, qual o melhor e o pior cenário da PEC agora? O pior cenário a gente já sabe, quer ser deixada para 2021. O que resta saber realmente é o melhor cenário. E o melhor cenário que a gente quer escutar é que ela seja pautada até o dia 23 de dezembro, possa ser aprovada no Senado, já seja encaminhada, porque caso isso aconteça, dia 1º de fevereiro a gente já teria ela fresquinha, quentinha, bonitinha, para que a Câmara dos Deputados também possam trabalhar em cima desse projeto. É tudo que eu peço e é tudo que eu acho que os gamers do Brasil pedem. E, por favor, você que já comprou, eu sei que tem muita gente bacana aqui que já está com um console em suas casas e que querem que barateie. Não só porque aí o PS6, o Xbox Series X seja mais barato. Não. Mas porque ele sabe que, infelizmente, nem todo mundo tem a mesma condição do que ele. Agora, não seja a pessoa que já está com o console e agora cagou para outra parte da comunidade que não tem condição de comprá-lo agora. Até porque, lembrem, você ainda vai continuar pagando muito caro pelos jogos. R$350, R$400, R$500, e caso a PEC seja pautada e aprovada, você vai passar a pagar R$130, R$150, R$160. Nunca vai chegar a R$200. Somente se for, claro, edição deluxe. Tá ok? Pensem nisso. Antes, é claro, de pegar e falar ah, agora eu caguei para a PEC. Porque, caras, comprar um, dois, três joguinhos todo mês a esse preço, 12 barão no final do ano, dá não. Não dá. com o salário que a gente tem aqui, com o quanto que a gente ganha em real, é triste. É muito triste. Comenta aí o que vocês acharam disso tudo. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, poste no link e se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, falou da ganga, aquele abraço e foi! Fui!